O que o Brasil precisa fazer para ter mais empreendedorismo e inovação nessa era da economia digital? Na era da economia digital, acho que o rol de oportunidade se amplia tremendamente. A partir do que empreender nesse ambiente é foco em oportunidade e principalmente em solução de problemas, sejam eles do setor público, sejam eles do setor privado. Isso gera necessidade de a gente oferecer cada vez mais oportunidades de capacitação para novos empreendedores, desde as bases iniciais da escola, mas principalmente no caso digital, acoplar a formação de desenvolvedores, programadores, a variável de empreendedorismo. Isso vai facilitar tremendamente o surgimento de novos negócios, de novas startups, ou seja, vai florir literalmente no ambiente digital oportunidades e cada vez mais nós teremos respostas rápidas, flexíveis e que vão dar suporte à transformação digital que o Brasil precisa enfrentar. Mas como fazer isso se tanto o governo quanto empresas privadas ainda investem muito pouco em inovação no Brasil? Veja bem, o processo de inovação passou a ser não um modismo, inovar é a necessidade de você se tornar competitivo. Para você incrementar a produtividade, vai ser fundamental o esforço de incorporar inovação de processo, de sistema, de modelo de negócio e de produto. Então isso abre uma janela de interações entre o setor público, entre o setor privado e principalmente entre a comunidade de ciência e tecnologia. O ecossistema de inovação vai florescer naturalmente e vai se expandir, seja em determinados territórios, porque tem algumas variáveis significativas, como oferta de capacitação, laboratórios, instituições de ciência e tecnologia, mas principalmente onde tiver problemas. Na economia digital, o que vai tocar o processo são as oportunidades geradas, problemas que vão gerar serviços digitais públicos e privados. Essa é a grande janela para empreender. E como formar profissionais num curto prazo? Como arrumar dinheiro para formar esses profissionais? Veja bem, o processo de capacitação para uma economia digital passa necessariamente pela internet. Então, primeiro é disponibilizar o que já existe. Já existe uma oferta significativa de capacitação online que pode ser potencializada e pode ser disseminada rapidamente Brasil afora. Seja com qualificações de instituições brasileiras e internacionais. Então, o grande movimento nesse momento é mostrar essa capacidade de capacitação. Mas não é só capacitação na área de empreendedorismo. No caso da economia digital, a gente precisa formar técnicos, precisa formar engenheiros, precisa formar profissionais que rapidamente respondam a essa janela que está se apresentando. O mundo do IoT está aí, o mundo das cidades digitais está aí. Nós estamos falando de manufatura 4.0, nós estamos falando de agricultura 4.0, nós estamos falando de saúde 4.0. Essa é a janela de oportunidade e tem fundamental contribuição dos profissionais da área de TIC. Mas, de novo, eu vou insistir. Paulo, como ter dinheiro? Como fazer isso rápido? Porque, assim, os cortes. O Ministério da Ciência e Tecnologia teve um corte profundo, o próprio ministro admitiu isso. As empresas têm uma dificuldade que a capacitação de jovens para TICs, eles não estão tão atraídos para a nossa área. Como fazer com que esses jovens venham para a área de TICs? Como ter dinheiro para capacitar esses profissionais? Veja bem, o dinheiro é importante, mas não é a única variável fundamental no processo. Nós temos primeiro que racionalizar e focar e otimizar os poucos recursos que temos. Mas, mais do que isso, a gente tem capacidade de alavancar outros recursos. Quando a gente fala de crise de recursos públicos, nós estamos falando de recursos orçamentários, de base fiscal. Mas nós podemos potencializar outras fontes de recursos, sejam públicas, e quando eu falo de públicas, outras fontes que não passam pelo orçamento, mas, principalmente, recursos privados. Então, viabilizar o uso de recursos privados, o uso de outras fontes não orçamentárias, e, principalmente, a possibilidade de captar recursos internacionais para a gente construir esse novo momento da economia digital. Seria, por exemplo, o uso dos fundos setoriais? Os fundos setoriais, hoje, passam por questões de contingenciamento. O ministro está fazendo um grande esforço no sentido de tentar reverter uma parcela significativa dessa situação. Mas, mais que isso, nós temos recursos de agências reguladoras, nós temos outros recursos, e, hoje, existe uma equipe no Ministério estudando essas diversas possibilidades, que a gente saia do modelo fiscal, porque o país tem uma crise fiscal. Isso não dá para a gente apagar. E é fundamental que a gente busque alternativas. Exercícios de criatividade é uma das características da economia digital.